O superficial é fácil de alcançar Uma canção aqui e uma agenda lá Mas eu não nasci pra saciar a expectativa pública Eu nasci, eu nasci pra te adorar Leva-me além Do que eu já vivi Leva-me além Leva-me além Leva-me além Do que eu já vivi Pra contemplar a tua beleza Que vale mais que dinheiro de cachê Ser chamado teu amigo Me impressiona mais do que os likes que eu ganhei Deus Eu não nasci pra ser um fantoche em um sistema que vai cair Eu nasci Vem, leva-me além Vem, leva-me além Do que os meus olhos já virão Eu cresci Eu cresci Sonhando com avivamento Eu corri o caminho santo Com meus cabelos consagrados Todos ao vento Eu ouvir Eu ouvir De homens que não se venderam Eu ouvir de homens que não se venderam Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Do que os meus olhos já virão Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Do que os meus olhos já virão Leva-me além Eu ainda sonho com a viva Cristo Eu ainda creio que os velhos sonharão Os meus olhos já virão Os meus olhos ainda virão Os jovens visionários Eu ainda dançarei Ao lado dos filhos Cheios do Espírito Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Para ver como você vem Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Para ver como você vem Pra contemplar tua beleza Que vale mais que dinheiro de cachê Ser chamado teu amigo Ser chamado teu amigo Me impressiona mais Do que os likes que eu ganhei Eu não nasci para ser um fantoche Em um sistema que vai cair Eu nasci Eu nasci Para ti Eu não acredito Nós não acreditamos Numa mentira Nós não acreditamos Nas mentiras Que esse mundo nos contou Nós não acreditamos Nas mentiras Que o inimigo sussurra para nós O avivamento está chegando O verdadeiro avivamento O verdadeiro avivamento O avivamento nas nossas casas O avivamento nas nossas mentes O avivamento nas nossas mentes O verdadeiro avivamento O teu Espírito Derramado sobre toda a carne Isso não é um conto de fadas Isso não é um conto de fadas É a realidade Senhor, eu não vou olhar Para as falhas dos meus irmãos E acreditar que isso é a realidade Eu acredito numa casa de oração E não uma casa de ladrões Eu acredito numa casa de oração E não um covil de salteadores Eu acredito em verdadeiros adoradores E não mercenários Eu não acredito no sistema Eu não acredito no sistema Eu não fui feito para o sistema Eu fui feito para o sistema Eu fui feito para ti, pai Eu fui feito para ti, pai Para ti, Deus So take me higher Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Para ver como você vem Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Para ver como você vem Leva-me além 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 Eu nasci, eu nasci para Ti